Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje nós vamos aprender como montar uma planilha de metas para day trade no Excel. Vou iniciar aqui um arquivo novo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui, né? Deixa eu aumentar o zoom. Precisamos da data. No caso aqui, nós estamos aqui no mês de junho, certo? Então, já venho aqui, renomeio, vou colocar junho 19. O mês de junho, que são 30 dias, eu vou colocar aqui o dia 1º. Aí é só parar o mouse aqui no cantinho, né? A hora que aparecer esse maisinho, você segurando o botão CTRL do mouse, né? O CTRL é o último botão da esquerda embaixo, né? Que é o CTRL. Aí vai aparecer outro maisinho ali, ó. Aí é só arrastar até você ver ali o número 30. 11, olha lá, 20 e poucos, opa, passou, volta, aqui. Aí é só soltar. Errei. Ah, 2, 3, eu soltei antes da hora. Vai, aqui. Belezinha, ó. Então, temos aqui os 30 dias, né? Porém, sabemos que a gente não vai operar todo dia, mas não tem problema. Bom, aqui você pode colocar o ativo que você vai operar no dia. Eu aconselho a ter uma planilha dessa para cada ativo, tá? Então, exemplo, que essa aqui é a minha planilha do mini índice. Então, eu não vou colocar o ativo aqui, né? Eu vou colocar aqui o valor. Então, hoje é dia 5, certo? Então, vamos supor que hoje eu consegui aqui R$150. Vou clicar aqui no B e vou clicar aqui no símbolo do dinheiro, né? Para ele já converter tudo aqui em real. Beleza, hoje eu consegui aqui R$150. Posso colocar aqui um total. O total, o que ele vai fazer? Vou colocar a fórmula, né? R$150 igual a esse valor, que é o primeiro, que vai do primeiro dia, né? Shift, dois pontos. Aí eu vou lá embaixo e clico aqui na frente do 30. Por algum motivo doido, não pegou. Deixa eu apagar aqui, então. Tem que segurar no Shift para clicar ali na frente do 30. Esqueci desse detalhe. Esqueci de outro detalhe. Depois do igual aqui na fórmula, você vai colocar a palavra soma. Vai abrir parênteses. E lá no final, fechar parênteses. Aí, então, meu total até o momento, né? R$150. Média. Igual. Média. Abre parênteses. Aí eu vou pegar aqui esse valor. Seguro no Shift e clico nesse. Aí é só dar um Enter aqui e ele já vai funcionar. Ou seja, aqui no dia 5, eu tirei R$150. O meu total do mês é R$150. E a minha média é R$150. Vamos supor que amanhã eu fiquei no vermelho. Perdi R$100. Vou perder R$100, né? No caso, coloco menos R$100. Então, o meu total do mês é R$50. E a minha média do mês é R$100. Deixa eu confirmar aqui. Olha lá, dia 7, sexta-feira. Sexta-feira aí da maldade, né? Vamos supor que na sexta-feira aí foi muito bem. Consegui ir lá R$400. Então, o meu total do mês aqui é R$400. A minha média por dia dos três dias que eu trabalhei é de R$150 por dia. Dia 8 e dia 9, né? Segundo o calendário aqui, não tem operações. Dia 10, que é a segunda-feira, né? Que muita gente gosta, outros não gostam muito. Mas a segunda-feira, às vezes, pode te dar aí um bom retorno se você souber operar. Tirei lá R$600 na segunda. Deu esse erro aqui porque faltou espaço. Vem aqui entre o C e o D e dou dois cliques. Olha só que bacana. Trabalhei quatro dias. A minha renda aí é de R$1.050 e a minha média por cada dia é de R$262. Pô, o meu intuito é ganhar mil conto por mês. Já dá para parar. Você já acabou junho. Você não vai operar junho mais. Né? Aí o que você vai fazer? Tirar o zoom aqui para ficar mais fácil. Aqui eu vou selecionar. Vou mesclar. aí vou colocar ali operações junho. Vou selecionar. Vou arrastar aqui até o dia 30. Ctrl C para copiar. Vou criar uma nova planilha que vai ser julho. Eu vou clicar aqui no A1 e Ctrl V para colar. Bom, faltou um pouquinho de espaço, né? Dá dois cliques. Dá dois cliques. Dá dois cliques. Apago aqui esses valores, né? Junho. Julho, né? Eu troquei lá embaixo, não troquei aqui em cima. Júlio. É, agora, né? Deixa eu ver aqui. Júlio. dia 1º vai ser uma segunda-feira, então, dia 1º já tem operação. Então, dia 1º de julho, eu consegui ir lá. Vamos colocar aqui R$300,00. Total, R$300,00. Média, R$300,00. No outro dia, eu consegui R$50,00. Outro dia, eu consegui R$70,00. Vamos colocar valores menores agora para ter um pouquinho mais, né? R$110,00. Agora, já começou a melhorar, né? A gente já tirou lá uns R$160,00. R$200,00. Perdemos R$50,00. Perdemos R$100,00. Opa, eu estou esquecendo de ignorar ali o sábado e domingo, mas, bom, não tem problema. Todo mundo já entendeu, né? É... Deixa eu ver. É só apagar o aqui que eu acho que está certo. Não. Esses dois. Eu vou trazer eles aqui. Não é. Ah... Deixa eu confirmar aqui, né? Então, dia 6 e 7. Eu errei. Aqui. Vamos tirar esses R$200,00. Vou passar o R$200,00 para cá. Bom... Continuando lá, atingimos R$133,00. Fomos muito bem aqui no próximo dia. Passou lá já a nossa meta, né? De R$1.000,00 por mês. Já daria para parar o mês também. É óbvio que é só um exemplo, né? Só para vocês entenderem aí, né? Acho difícil alguém parar, né? Enquanto está aumentando aqui, enquanto está no lucro, né? Mas tem gente que leva isso a sério. Conheço o pessoal aí que tem lá a meta mensal e quando atinge a pessoa não opera mais no mês. Tá? Então, é interessantíssimo aí você ter uma meta e segui-la. Agora, enquanto está negativo, você vai buscando. Por julho, eu fui melhor do que junho, né? Ah lá, junho, eu tive um total de R$150,00 e uma média de R$262,00. Aqui, minha média foi menor, mas eu operei mais dias também, né? Por isso, a média foi menor. Mas eu atingi ali a minha meta. Agosto, eu posso falar, não, a minha meta de agosto vai ser R$1.500,00. Aí, é o mesmo caso, né? Você vai copiar, vai criar uma nova planilha, vai colar, né? E vai começar a lançar aí os valores. Muita gente gosta de colocar a entrada, a saída, né? O preço que entrou, o preço que saiu, quantos pontos, né? Fez, quantos contratos trabalhou, tá? Mas, essa aqui é uma planilha simples, tá? Não vou confundir a cabeça de vocês aí com uma planilha mais complexa agora. Ok? Aí, depois, você vai personalizar a planilha aí, né? Do seu jeito. E lembrando que, se você quiser imprimir ela, Você deve selecionar o sisteminha aqui e vir aqui e colocar todas as bordas. Porque senão, na hora que você for imprimir, não saem as linhas. Tá lá? Aqui vai ser certinho, você pode imprimir, guardar, né? Então, como eu falei, né? É uma planilha aí bem simples pra você poder brincar, né? De ver aí, de tentar atingir a sua meta. Ok? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Vou deixar esse link aqui na descrição pra quem quiser baixar essa planilha pronta, né? Do jeitinho que ela tá aqui. Aí, você personaliza ela aí do seu jeito, lança os seus valores aqui, né? Ok? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí